E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Barbudo, galera estamos voltando aqui com Valiant Hort, The Great War e o nosso amigo Freddy. Bom galera, vamos tá continuando aqui na campanha, exatamente da onde a gente parou, vamos seguir aqui com o nosso amigo. Já estamos aqui no front de batalha, opa, metralhadora alemã ali em cima, nossa, tá matando todo mundo. Corre, corre, corre maluco. Ah, que susto, achei que não ia dar tempo, beleza, é um farpado. Corta, corta, corre, corre. Ah, beleza galera. Nossa, perdemos dois ali. Bora lá, bora lá. Ok, uma dinamite ali. Vamos aqui. Não é essa. Clicamos duas, três, duas. Vamos lá, duas. Agora vem uma de três. Essa é de três. Ué, mano. Bom, essa é de três. Toma aí, truta. Não? Essa é uma. Duas, três, duas. Essa é duas. Essa é duas. Hum. Tudo bem, essa é de três, maluco. Ah, de três ali em cima, peraí. Ah, garoto. Ah, garoto. Agora ficou claro. Tá uma de duas. Ok. 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 Comunicação mímica, né, cara? Imagina os caras... Lugares totalmente diferentes e não falam o mesmo idioma. É nisso aí mesmo. Certinho. Ah, vamos subir aqui. Vixe, mano. Vamos mirar aqui. Conquistamento do troféu aqui. Uma nova amizade nasce. Ah, libertamos o garoto aqui. Boa, China. Hein? Merci, mon amizade. Du regno. É, o cara cortou a corrente, mas aquela porra lá no tornozeiro dele ainda tá atrapalhando, né? Atacos e contra-atacos, Freddy e Emile huntuam o alusivo Baron e seu regimento, em Ypres. 22 de abril de 1915, estamos na Bélgica. Ixi, mano. Caramba! Caramba! Vai lá, garoto! Vai, vai, vai! Aí, conseguimos avançar. Esse negócio de gás é bizarro, né, velho? Vamos olhar aqui o diário. Que dia em minha vida foi salvo duas vezes hoje. Primeiro por um soldado americano e depois por um cachorro, mas finalmente livre. Ah, vamos lá com o nosso amigo Freddy. Conheci um velho engraçado fazendeiro francês Emile. Não diz muito, mas pelo que entendi o gênero dele é alemão. Loucura, não é? Não tem um dia que eu não sonho com você. Estamos aqui com o Carl. Hoje os alemões invadiram São Michel. Ah, tá. Tem páginas do lado. Isso que eu tô querendo. Oh, burrão. Vamos voltar aqui. Qualquer coisa é só voltar e pausar, hein, galera. Se vocês quiserem ler. Mais gás. Que coisa? Que coisa é só voltar aqui. Não é só voltar aqui. Não. Agora não. Não, não, não. Não, não. Ale... Não. Esse é aquele momento no jogo que você fica pensando assim Caraca, o que tem que fazer? Não tô vendo nada na tela Hum, primeiro ataque de gás 22 de abril de 1915 em Ypres Aconteceu o primeiro ataque de gás da história Ao todo, 5.370 cilindros de cloro foram abertos para os alemães O gás de cloro causava queimadura nos olhos, pele e pulmões Mesmo com o uso de roupas e botas de borracha Os efeitos eram devastadores A única defesa encontrada pelos canadenses era tapar o nariz com papel encharcado de urina Caramba, cara Os cães de guerra Uau, 30 mil cães alemães aliados 20 mil História, galera Isso é história Bora aqui, mil Ah, tá Bora, garoto Opa, chama que é uma moeda canadense Ou seja lá o que for Ah, não é moeda não Aqueles negócios de identificação Dos soldados Bora, garoto Ah, garoto Ah, ok O X vai, ele vai descer Não, volta pra ali, garoto Vai Agora você vai fazer descer Boa Ah, tá aqui o esquema de gás deles Ok, deixamos fora Ah, bora Bora puxar Facilei o peso disso aqui Calma, garoto Calma, garoto Ué Aí mesmo, garoto Aí mesmo, garoto Agora pra baixo Ah, não puxa não Deixa eu olhar aqui embaixo Peraí E aí Ah, vai Ah, ai Ah, ai Ah, puxa sim Só pra verificar Uel, uel, uel Nada, nenhuma função pra ele É, nada, vamos descer Opa, tem um negócio aqui no chão, vamos lá Hum, dá pra mexer mais uma vez, vamos ver aqui Opa, olha o sistema entrando em parafuso Opa, vamos olhar esse aqui agora então Nada Acho que o próximo agora, não Deu certo, galera É isso aí Beleza, beleza pura Vamos embora Bora, meu, mexe Hello Pô, travou aqui, galera Agora foi Vambora Tá meio lento, mano Vixe, olha o dirigível aí dos alemães Vixe Vamos por baixo aqui Enquanto o Freddy vai por cima, a gente vai por baixo Calma, garoto Ae, guys Ae, guys Vambora Fica calma, garoto Buddy, sobe aí Calma, garoto Pega o osso Calma 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 Será que bota o osso ali Ah, serve Ah, conseguimos Beleza Beleza Opa, arranjamos mais um reloginho aqui Bora, bora Caraca Ah, ar puro Caramba Bom, galera, e com isso aí, essa gameplay vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostarem e quiserem ajudar na divulgação tanto do vídeo quanto do canal Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei Se puderem divulgar nas redes sociais, Facebook e Twitter Ajuda enormemente na divulgação tanto do vídeo quanto do canal Beleza, galera É isso, obrigado e até o próximo vídeo Lembrando que eu continuo exatamente deste ponto Fui